Música De volta com Diversidade, você vai conhecer agora um dos grandes nomes da música regional paraibana. Com vocês, Benedito do Rojão, no quadro Vitrola. Música Rapaz, no ramo da música eu estou com uns 50 anos. Porque quando eu comecei a tocar e cantar, eu morava no Cariri. Aí comecei tocando com um sanfoneiro de oito baixos e um professor que foi meu professor de letra. E ele tinha um violão. E ele tocava com os cabras dos oito baixos, naquela região de Catolé de Boa Vista, Cacimba Nova, Caluete. Aquele meio de mundo da farinha, por todo canto. Aí eu comecei, eu com 13 anos. Comecei com Caracaxá. Tocando Caracaxá. Depois do Caracaxá, que eu já estava com uns 14 a 15 anos, apareceu um cara de oito baixos aqui, de Campina. Daqui de Campina foi tocar um sanfone lá. E esse cara pediu a mamãe para a gente viajar. Eu 14 anos, 15 mais ou menos. Aí foi da onde eu comecei, foi onde eu comecei a minha carreira de músico. Cantava, aprendi muitas coisas cantando. Naquele tempo, marinei. Cantava coisa de Luiz, cantava de Ari Lobo, cantava de Gênesis Valaceda, naquela época. Eu vou para a Copacabana, para ver as águas do mar. Eu vou para a Copacabana, para ver as águas do mar. Tá lá. Aí depois vim para Campina Grande, deixei o sanfoneiro, já com 23 anos que eu toquei com ele. Aí deixei ele, aí toquei com o sanfoneiro de Equador, um bocado de tempo. E esse rapaz do violão é José Amaro de Melo. É o professor José Amaro de Melo, que esse foi quem me incentivou. Eu agradeço muito a ele. Hoje eu estou no mundo da música, por causa que ele foi quem me incentivou. Eu vivo só de música. Eu sou aposentado pela minha idade, né? Mas que eu vivo de música. Eu todo ano gravo meus cdzinhos e coisa e tal, e estou vivendo. Eu vou fazer um lançamento. Estou convidando Campina Grande, vou logo dizendo assim, né? Estou convidando Campina Grande para assistir o lançamento aqui no Teatro Rosil Cavacante. Eu vou fazer o lançamento ali em Rosil, porque também Rosil foi com quem eu toquei uns dois anos no conjunto de Rosil. Cantei em Aborburema, antes, em 58, por ali, lá vai. Depois Rosil me chamou para o conjunto dele, eu toquei uma temporada. E vai ser lá, porque aí eu vou lembrar-me do que eu cantei para ele, do que ele tocou, do que ele compositou, as coisas dele. Eu vou ter a recordação dele, né? O nome do cd é Tem Coco na Paraíba. Tem muitas músicas da minha atoria nesse cd. Tem uma música de Luiz Amorim, Serrotão do Passado. Tem uma música de um cidadão lá de São Vicente do Ciridó, que é o Homem e a Natureza. Tem uma música de Sebastião Marques, que eu ganhei o Forró Festo em 2006. É pedido a São Francisco. Tem uma, essa que eu cantei aqui agora, tem uma do poeta Antônio Sobrinho, mãozinha, que ele tem uma mãozinha aleijada, a gente bota o apelido de mãozinha. Mas o nome dele é Antônio Sobrinho. É Sorriso da Maria. E o resto é do Reino. Dois artistas que fizeram muito bem, representaram muito bem e cantaram muito bem as coisas do Brasil, e as coisas da Paraíba, as coisas do Rio Grande, de todo canto do Brasil. Foi Luiz Gonzaga e Jackson. Marinês também, uma fonte luminosa. Eu estou acompanhando, apresentando e caminhando na estrada de Jackson. Eu estou caminhando na estrada dele. Agora, que eu não vou imitar ele, porque ninguém imita ninguém. Mas eu estou caminhando, apresentando o ritmo que ele fazia. O rojão é a mesma coisa do ritmo de coco. A gente bota coco, que é para não ficar tudo rojão. E bota rojão para não ficar tudo coco. Vamos lá! Bonito! Boa noite!